Antes de te conhecer, sabe o que eu achava? Eu achava que eu não tinha pensamento negativo. E eu tinha vergonha realmente da minha história, né? Minha mãe me abandonou quando eu tinha 4 anos, eu e meu irmão. Meu irmão tinha 3, eu tinha 4. Depressão, síndrome do pânico, cansado de ansiedade há um bom tempo já. Me separei, grávida de 7 meses da minha filha. Eu tive um AVC para fazer 14 anos. Assisti uma live da Elaine. E as transformações são maravilhosas. Você nos leva a atingir a profundidade quilométrica. Consegui limpar quase que 80% das minhas crenças. Uma sensação maravilhosa, incrível. Tem sido muito libertador cada vídeo. Seja de 15, seja de 1 horas, seja de 2 horas. Tem sido muito libertador. Muito, muito obrigada por tudo. Muito obrigado. Você é um exemplo. Gratidão. 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 Um beijo no seu coração. Eu te amo. Gratidão. 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 Gratidão.